Com o nosso Você Bonita e a gente vai encerrar esse programa lindo Começando essa semana cheia de energia boa, um mês novo Com uma modalidade que eu tenho certeza que vai te surpreender Até porque é uma atividade física, daqui a pouquinho a gente vai conhecer os objetivos Mas além de tudo, é muito linda de se ver e eu tenho certeza de ser executada Então com vocês agora ao vivo no Você Bonita Priscila, Agatha e Michele Com a professora Aldria Lara Balep Lass Olha lá Bola pilates é uma nova modalidade, colorida, brasileira, divertida Que une os princípios do pilates com os movimentos adaptados à dança Você vai adorar Você aí, de casa Podem fazer uma fita, essa é a nossa fita fit Ela é uma delícia, super divertida Esse movimento é o oito Olha que delícia Você trabalha para praticar divasculares, funcionamento físico, força, flexibilidade Mobilidade dos ombros Agora nós vamos fazer o Around the World Olha que delícia Aí meninas, para o lado, circulou Muito bom, olha que gostoso Essa mobilidade de ombro é super importante Principalmente para pessoas de terceira idade Quando nós começamos o Ballet Pilates Com essa fita fit As alunas se divertiram tanto Que nós, além da fita fit, nós usamos a fitebol O aéreo Com tecido acrobático E também O estique Muito bom, meninas Continuem É, vou falar um pouquinho agora Da onde a gente veio Nós somos as pioneiras aqui no Brasil Com a Barra de Ballet É, e nós começamos essa modalidade aqui Vendas, não vou interromper Porque eu quero ver muitos desses papos aí Desses passinhos de mim que vocês estão fazendo Deixa eu aproveitar então E apresentar a Aldria Lara Bem-vinda Agora eu queria que você apresentasse as meninas Priscila Priscila Sanche Bem-vinda Agatha Agatha Morena Eu estou sabendo que é o seu aniversário hoje Parabéns, viu? Felicidade Saúde para você Tudo de bom Tomara que dê muita energia boa aí Estar aqui no Você Bonita E a Michelle E a Michelle E a Michelle Todas elas são professoras também De Ballet Pilates Que legal Super postura, né? Bem-vindas Deixa eu começar te fazendo perguntinhas então Que daqui a pouquinho eu sei que o público também Vai colocar perguntinhas Que é o seguinte Vocês desenvolveram então A fita, né? Sim, a fita fit Que fica no bastão Ela é uma fita fitness então É Porque durante todo o tempo que vocês estão movimentando Você está fazendo um exercício para uma região do braço Sim, exatamente Também trabalhando a parte de cardiovascular Nós trabalhamos a força, alongamento e flexibilidade Em um exercício só Olha que legal Com a fita fit Além de ela ser muito divertida Fica bonito, né? Fica, é Todas as alunas gostam muito Por conta de ela ser colorida Tá E também os movimentos são muito gostosos Muito suaves Agora me conta uma coisa Como que vocês dividem a aula? Você começa um aquecimento e uma parte para o braço Por exemplo, com a fita Vou pedir para a gente pegar aqui as bolas Vamos pegar a bola Para a gente já mostrar O que a gente faz com a bola Você divide a aula com os acessórios? Sim A nossa aquecimento é com a fita fit Onde nós trabalhamos também a força de braço E flexibilidade Principalmente essa articulação dos ombros E como nós trabalhamos com os princípios do pilates Nós fixamos muito a cintura escapular Isso é importante para a postura Trabalhamos também o assoalho pélvico A cintura pélvica Que legal E a nossa modalidade é muito segura Ela está pautada nos princípios do pilates Nós usamos o movimento da dança de forma adaptada Isso é muito legal Porque você mistura um pilates Que tem aí o peso e a consciência corporal Com um balé que aumenta a frequência cardíaca Para você também queimar mais gordura Nós procuramos pegar o que tem de melhor no balé E o que tem de melhor As duas modalidades são excelentes O balé quanto o pilates Mas nós unimos essas duas O que as duas tem de melhor O balé ele tem essa parte de dança Musicalidade Postura Postura Expressão corporal Que as alunas adoram E todas as mulheres gostariam de ter feito balé Ou ter sido bailarina durante a infância É um sonho Que nós agora tornamos realidade Porque o balé pilates Ele é adaptado para qualquer pessoa E para qualquer idade Para qualquer faixa etária Isso Então nós vamos fazer o seguinte Eu sei que já estão chegando perguntinhas Vai lá no Insta Arroba Você Bonita TV Eu vou dar um recado e já volto E aí nós vamos até o final do programa Eu quero que vocês façam a bola E depois eu estou louca Está aqui já Eu estou louca para ver como vocês usam essa barra aqui Tá? A gente vai subir o som Vai ficar bem alto Bombando Aí vamos Então já sei Na minha volta Vamos para a barra Ivair Você arruma as meninas para a gente A gente imagina O que será que elas vão fazer aqui Pensando assim Vamos pensando Nunca vi essa barra aqui no programa Com certeza O pessoal de casa vai gostar Porque ele pode usar também Além da barra Uma cadeira Por exemplo Para fazer os exercícios Dá Então pega a sua cadeira Aí na sua casa Abre espaço E todos nós podemos fazer junto Eu já volto Esses exercícios Não sai daí O negócio está bom hoje Agora presta atenção Com as nossas meninas A gente está falando hoje Do balé pilates E agora nós vamos acompanhar Mais um pouquinho Então fiquem à vontade Para fazer a barra A bola E eu volto no finalzinho Para fazer uma brincadeirinha Que elas já me deram um presente Que eu já vou mostrar para vocês Muito bom É isso aí Vale a pilates Muito bom meninas Nós vamos agora fazer os exercícios para as pernas Primeira posição Aí Primeira posição Elever Elever para as panturrilhas Muito bom Eleva E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Flié Para as coxas Quadríceps Nós trabalhamos Trabalhamos Cintura escapular Trabalhamos Cintura pélvica A cintura escapular Nós trabalhamos Porque Nós apoiamos As mãos Na barra Muito bom Trabalhamos o equilíbrio Também Afasta E aproxima os calcanhares Olha que delícia Aqui a gente trabalha O tornozelo O abdômen Sempre é In and up Abdômen para dentro E para cima Fortalecemos Toda a musculatura Dos braços Também Para sustentar A posição Elever Equilibra Olha que gostoso Muito bom Agora nós vamos pegar a bola Vamos pegar a bola Muito bem Coloca o pé Na bola Você de casa Pega sua cadeira E uma bola A nossa futebol Muito bem Flexiona o joelho Trabalhamos Quadríceps Glúteos Paca interna Da coxa O abdômen Ombros relaxados Tente alongar também O quadríceps Olha que gostoso Os glúteos Nós trabalhamos Nessa posição também Ficou Vamos fazer o elever Eleva Aprofunda o abdômen Olha que gostoso Ai vamos trabalhar agora Uma parte mais de cardio E vira de lado Apoia o pé na bola Eleva E quica Saltitando E um Dois Empurra a bola Olha que gostoso Muito bom Saltitando ai Aprofunda O abdômen Ai muito bom meninas E voltou Vamos deixar a bola agora E nós vamos fazer o estique O estique É um movimento bem bacana Porque ele trabalha também Ah o equilíbrio O estique ele tem Ele é um elástico Com bação Então nós fomos Do movimento mais estável Que é a barra Para o movimento mais Instável com o estique Vamos lá Estende os braços Abdomen and up Para a primeira posição Elever E um Volta juntos Calcanhares Esse exercício Trabalha a parte interna Da coxa Glúteos E essa Esse desequilíbrio Que o elástico Dá no corpo Faz você se equilibrar Fortalecer Toda a sua estrutura Os oblíquos Da cintura E você emagrece Muito com esse trabalho Vamos fazer o plié Plié Estende Olha os calcanhares Conectados É muito seguro Porque nós usamos A primeira posição Em 45 graus Ou seja Os pés abertos Um pouco mais fechados Do que habitualmente Nós fazemos no balé Por isso Que esse movimento É muito seguro Aí ficou A face aproxima Os calcanhares Aí E Volta Bem devagar Aí Muito bom Voltou Deixou o batalho Podem continuar Podem continuar Minha Tá muito lindo isso Pode continuar Aí Muito bem Faz o corte Olha que gostoso Com o corte Você trabalha a cintura também A lateral do tronco Abdômen In and up Muito legal Agora Eu vou convidar vocês Para voltarem Na próxima vez Eu vou dar uma treinada E vou participar da fita Muito bom Mas eu preciso dar uma treinada Parece fácil Mas é um movimento Que cansa Por isso tem resultado Eu vou passar o contato Das meninas Eu achei essa ideia Muito legal Fica lindo Inclusive a gente colocou Umas imagens Para vocês Já gravadas Para todo mundo ter noção Do que é a aula Imagens realmente lindíssimas Quem gosta de atividade física E está cansado Da academia Da musculação Eu achei Uma excelente ideia No Facebook Você coloca Balé Pilates Fusion Fica Fusion Então Balé Pilates Fusion E o site Da querida Aldrealara www.aldrealara.com.br Quer deixar um telefone? É 9 É 34825905 De novo, de novo? 934825905 É 11 1134825905 Que é aqui em São Paulo E Insta O Insta também é Balé Pilates? Balé Não Insta é Aldrealara É pelo seu Arroba Aldrealara Você já encontra tudo Você gostou diretor? Lindas, né? Vamos encerrar o programa Então Com um pouquinho Um beijo Pode fazer mais, meninas Até amanhã Até amanhã, gente Beijo Beijo Obrigada Até amanhã, gente Tchau 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 Tchau